E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco em xadrez e no vídeo onde prepara o teu coração que eu vou trazer o sacrifício de dama mais brilhante, inacreditável da história do xadrez. É como o Tanakapa. Muitos dizem que nunca veremos nada igual ao que aconteceu nessa partida. Essa partida foi jogada no ano de 1962 entre Rashid Nesmedinov contra Chernikov. Muitos dizem também que o Nesmedinov foi o maior atacante da história do xadrez. Ele foi um dos melhores jogadores de ataque da União Soviética na década de 1950, 60, talvez o maior. Inclusive o Tal, ele teve um histórico de derrotas contra o Nesmedinov em jogos oficiais. E uma curiosidade é que os dois trabalharam juntos quando o Tal venceu o Campeonato Mundial de 1960. Então, eles tinham esse estilo muito parecido. Agora, prepara o teu coração que o que eu vou mostrar aqui é uma raridade. Te segura na cadeira. Prepara o pipoca e vamos à luta. E o xadrez sempre será agora. Então, pessoal, aqui estamos nós e de brancas vinha Nesmedinov contra Chernikov nessa partida que é uma obra de arte. Não há dúvidas. Olha o que vai acontecer aqui. O Nesmedinov botou ali mesmo. Equatrino favorito de Bob Fischer e tá lá. Eles jogaram uma Siciliana. Abriu a Siciliana no Chernikov e jogou a Dragão Acelerado. Tudo normal até aqui. Inclusive eles entram numa linha clássica que o Bob Fischer gostava muito de jogar o Bispo C4 e nesse momento foi jogado o lance rock e o Bispo B3 já mantendo o Bispo numa casa protegida. Vocês sabem que é uma poção técnica. O Chernikov jogou aqui o lance cavalo G4. Uma ideia muito interessante porque ele tá sacrificando o cavalo pra desviar a dama da defesa do cavalo em D4. Então as pretas vão recuperar material se tu tomar em G4. E olha que aqui tem uma partida super clássica onde tentaram uma vez contra o Bob Fischer o lance cavalo A5. E o Fischer surpreendeu aqui e com certeza o Chernikov conhecia essa poção técnica que é o E5. Olha lá. Se tu tomar aqui eu tô tomando, tomando, tomando. Cuidado. Dá problema. O lance da partida do Fischer jogado foi o lance cavalo E8 e aqui levou uma bomba que foi o lance Bispo toma F7. Olha que lance. Então tem muita tática nessas posições de Siciliana. Se tu tomar de torre a ideia do Fischer é que ele ganhava a dama do adversário, olha lá, que tá completamente presa. E se tu tomar de rei tu leva o sacrifício de cavalo do mesmo jeito e a dama tá trancada. E se o cavalo seguir tomando, tu leva mate nessa posição. Não tem o que fazer. É fim de jogo. Isso aconteceu numa partida do Bob Fischer muito famosa. Agora, o Chernikov provavelmente já conhecia, claro, essa partida é conhecida até os dias de hoje. Ele não entrou no erro que seria o lance cavalo A5. Ele jogou o cavalo G4 nessa posição. E a partida segue interessante, porque aqui o Nesmed 9 tomou esse cavalo. O Chernikov tomou agora o cavalo de D4. Passou a dama pra H4, uma ideia interessante pra sair dos temas do Bispo. Dama A5, botando muita pressão e temas táticos agora nesse cavalo de C3. E aqui, você vê que as brancas estão de olho no peão de E7, mas o Nesmed 9 não tomou esse peão. Ele fez o rock, que é o lance mais fino, protegendo o rei. Porque a ideia é que se tu tomar aqui em E7, tu tá levando um sacrifício terrível. Com essa pressão que tu tem aqui em C3. Tu leva cavalo, toma C2. E contra Bispo, C2. Tu leva esse sacrifício. E aqui, tu tá frito no dedé de brancas. Olha lá, o rei no centro. A torre tá caindo, o Bispo tá caindo também. Tudo vai por água abaixo. Por conta disso, vou jogar do lance rock nesse momento. Seguiu uma posição normal, porque agora as brancas têm essa ameaça aqui no peãozinho de E7. E aqui, o Chernikov jogou a melhor defesa. É o lance Bispo F6. Defende o peão, ainda ataca a dama. Inclusive, essa partida poderia ter empatado. Se aqui o Nesmed 9 jogasse um lance como o Dama H6, provavelmente seguiria Bispo G7, Dama H4 e um repeteco. Guirizinho adoraria. Observem que não é tão simples jogar aqui pras brancas. Por quê? Se tu tirar a dama pra uma casa clara, tu tá à mercê dos descobertos do Bispo. Então o Bispo tá entrando em jogo, ganhando um tempo na dama. E Dama G3 é um problema aqui pras brancas. Porque agora tu leva esse sacrifício terrível, ó lá. Tu tá levando um duplo de cavalo. Então quando o Rei sai, as pretas ficam melhores também aqui recuperando. O material C3 tá caindo, tá de novo indo tudo por água abaixo. Só que nessa posição, o Nesmed 9 jogou um dos lances mais extraordinários, assustadores e brilhantes de todos os tempos. Porque aqui ele sacrificou a dama em F6. Isso aqui, até os dias de hoje, quando eu olho, eu chego a me arrepiar. Isso aqui é completamente inacreditável. Porque não é nada clara a compensação que as brancas vão ter por esse sacrifício. Vocês vão ver que isso vai longe. É uma visão completamente além do alcance. Inclusive, os computadores hoje, se tu colocarem pra analisar essa posição, eles têm muita dificuldade de entender a compensação das brancas aqui. Tem que ser uma super máquina pra tentar compreender o que que tá acontecendo aqui, avaliar corretamente essa posição. Agora, o Nesmed 9 fez isso no tabuleiro. Completamente assustador. O sacrifício, claro, não foi recusado. Aí, Dex, tomar a dama. As brancas estão querendo tomar o cavalo em D4. Tu vai sacrificar uma dama por cavalo e bispo. Parece muito pouco. E ainda, pra piorar tudo isso, o Chernikov acertou uma bomba fina. Ele falou que o cavalo vai cair, mas ele cai atirando. Ele jogou cavalo E2, que é o melhor lance aqui, segundo a avaliação das máquinas. Porque ele provoca, ó lá, o desvio do teu cavalo, que tava saltando pro centro. Agora o teu cavalo tá muito mais passivo na casa de E2. E agora é que ele toma a dama. E sim, as brancas sacrificaram a dama por cavalo e bispo, sem uma compensação clara. Isso aqui é uma avaliação posicional, inclusive, muito refinada do Nesmed 9, pra concluir que esse lance era bom. Vamos tentar entender como segue isso daqui, porque parece que as brancas estão completamente perdidas. Olha como segue. Ele passou o cavalo de volta pro jogo, ele quer entrar agora nessa casa, quer ficar de olho em F6, quer passar o bispo pra D4, e tentar explorar o tema do rei das pretas, que tá um pouco mais vulnerável. É muito difícil de ver essa vulnerabilidade, mas sim, o rei tá um pouquinho pior. Aqui, foi jogar do lance de torre E8, ó lá, de olho nesse peão. Agora cavalo D5. Se tu tomar aqui, tu tá levando um duplo, perde a torre. E já as brancas começam a ter a compensação do material. Tu tá ameaçando tomar em F6. E aqui, foi jogar do lance de torre E6, só defendendo o peão. Falou que não passa nada, e eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. O Nesmed 9 passou o bispo pra D4 de novo, ameaçando tomar esse peão. E o Chernikov jogou na calma, falando, o rei também joga. Se tu tomar aqui, eu tô retomando. Torre por cavalo e bispo, e as pretas ficam ganhas. Qual a ideia do Nesmed 9 nesse momento? Ele quer passar as peças pro jogo. Então ele joga aqui o lance de torre de AD1, com um plano de ataque. Por encrença que parível, ele quer jogar torre D3, torre F3. E apertar com mais uma peça o peão de F6. Claro, as pretas tem uma desvantagem de desenvolvimento, né? O bispo e a torre ainda não tão jogando, mas logo mais, a ideia é que as pretas coloquem essas peças pra jogar. Foi jogado, inclusive, o lance D6, ela passando o bispo pro jogo. Torre D3, bispo D7, agora torre F3 e tá lá. Nessa posição, as brancas ameaçam realmente tomar o peão de F6. Ainda não parece uma compensação boa, né? Pra sacrificar a dama, mas vamos ver como segue a partir daqui. Por quê? O Chernikov falou, o bispo já tá jogando, e ele já sai atacando essa torre aqui em F1. E aqui, olha como o Nesmed 9 vai jogar. Ele piora um pouco a dama das pretas. Ele joga o lance B, o C3, dá um totó na dama. E quando a dama volta pra zaga, reforçando ainda a defesa de F6 aqui, foi jogado o lance Cavalo, toma F6. E cuidado, aqui tu começa até a sentir um certo calafrio, porque observem que esse bispo é muito forte, combinado com esses descobertos ali, os saltos do cavalo, a torre em F3. Só que nessa posição tem uma torre caindo aqui em F1. Segundo a avaliação das máquinas, o único lance pras pretas nesse momento seria o lance torre C8 com uma ideia já meio desesperada, de devolver um pouco de material, tirar esse bispo de C3 que ameaça os descobertos. Só que esse lance não foi jogado na partida. Nessa posição, o Chernikov jogou bispo P2, que também parece um lance super lógico, olha lá. Ele ataca as duas torres. Vocês devem estar gritando aí do outro lado, mas Rafael, calma lá. Por que ele não toma logo essa torre que tá caindo aqui, dando sopa? Eu já tô agoniado. Porque se tu tomar a torre, tu perde o jogo pra cavalo G4, olha lá. Cheque descoberto e olha essa posição. Se tu jogar F6, cai a torre. E depois tem a ideia de bispo tomar F6 pegando a dama das pretas, é muito ataque. Se tu jogar rei F8, eu tomo em E6 e o peão tá cravado. De novo, muito ataque chegando. E se tu jogar rei G8, eu tomo, tu retoma e isso é mate. Então quando tem uma linha de mate, tu já começa a ver que as coisas não são desse jeito. Não é a Disneylândia. Nem tudo é o gazarra. Já tem linha de mate aqui. Vejam que o Nesmedinov não tava maluco. Tem compensações nessa posição. Então aqui o Chernikov, ele jogou bispo E2. Ele viu, claro, que não podia tomar em F1. E a partida segue agora com outra bomba, que é o lance cavalo toma H7. Rafael, problemas, hein? Jogou esse descoberto, mas sacrificando uma peça. Olha o que jogou aqui o Chernikov. Ele jogou rei G8 e não tomou o cavalo. Calma lá. Isso não pode ter correto. Por que que não tomou o cavalo? Porque aqui tu vai perder o jogo de maneira forçada. Olha lá. Tu leva esse cheque, rei G8 e cai essa torre. E não tem mais como sobreviver com todos esses ataques descobertos que vão chegar aqui. Vai tudo por água abaixo. É muita peça ativa das brancas. Então aqui o Chernikov não entrou nisso. Ele falou, calma lá, rei G8, não passa nada. Tô sobrevivendo. Agora, duas torres ameaçadas. E nesse momento o Nesmed 9. Ele jogou torre H3. Já traz uma ideia de ficar de olho naquela entrada de mate ali na casa de H8, combinado com o fortíssimo bispo de C3, que as máquinas queriam eliminar urgentemente da partida. Aqui, o Chernikov jogou o fino. Torre E5, ele falou, toma de volta um pouco de material pra esfriar esses temas de ataque. Só que aqui o Nesmed 9 falou, não, não quero material de volta. E ele jogou o lance F4. Rafael, calma lá. Primeiro, antes do torre E5, não dava realmente pra tomar aqui de novo? Será que ainda é problema? É problema. Porque tu leva cavalo G5. Olha lá. Se tu tomar aqui, tu tá levando mate. E olha que inacreditável. Parece até uma magia, uma coisa assim, do material. Porque olha lá, se tu jogar rei F8, as brancas vão terminar com material a mais nesse final dessa variante. Mesmo caindo a torre em F1. Tu leva cheque, lá, toma, retoma. E agora? Tu toma aqui ameaçando a torre e quando tu retoma lá, cai o bispo em F1. E olha essa posição. As brancas tem aqui 7 peões contra 2 peões a mais. E o par de bispos que joga muito mais do que a torre. Então, desde o sacrifício de dama até essa posição, as brancas ficam com vantagem material. A gente não consegue nem compreender em qual momento que essa vantagem material aconteceu, mas terminou desse jeito. Parece uma mágica, não parece? Então aqui, ele jogou a torre E5. Bloqueou os temas na diagonal. E o Nesmed 9 jogou F4. Falou, sai com essa torre daí, porque eu quero abrir o bispo nessa grande diagonal. E aqui chegou a gota d'água. O Pedro falou, calma lá, isso não pode estar certo. Tanto tempo sacrificando essa torre, ele tomou. Falou, chega. Ah, vamos pro jogo. Como se o jogo ainda já não tivesse ido. Jogou bispo, toma F1. E olha o que acontece a partir desse momento. O Nesmed 9, ele jogou o lance mais calmo do mundo. Ele só retomou o material, mantendo ainda essas ideias de ataque na torre de E5. Tá toda cravada. E agora, foi jogado aqui o lance de torre C8 com a ideia da máquina. Olha lá. O Chernikov quer sacrificar a torre por bispo e aliviar a pressão nessa grande diagonal. Agora o Nesmed 9 não deixou. Ele jogou bispo D4 e agora B5 com outra ideia desesperada de falar. Tenho que quebrar esse par de bispo. Ele quer jogar a torre C4 aqui e bloquear a diagonal do bispo de Casasclares. Ele quer esfriar essa posição com toda a energia que ele pode. Olha como segue aqui. Cavalo G5. Agora, as brancas botam muita pressão nesse peãozinho de F7. E ainda a torre ameaçada por um peão aqui. Foi jogado o lance de torre em C7 segurando. Em F7 agora é que vem a conversão. A compensação das brancas vai ficar clara diante dos seus olhos. Desde aquele sacrifício de dama lá no início do jogo. Muita gente fica na dúvida. Até onde viu o Nesmed 9 nessa partida? Será que é possível que tenha visto até aqui? Parece loucura. Nesse momento ele jogou bispo toma F7. Olha a conversão chegando. Torre toma F7 e a bomba. Torre H8. Brilhante. Terrível. Inacreditável. Porque agora tu não tem como recusar isso. Olha lá. A tua dama tá caindo. Então aqui ele tomou. Só que agora cai a torre com o duplo. E de novo vai ter a magia do material. Porque depois do lance rei H7 fino, olha lá. Saindo de qualquer tomada aqui em E5 com cheque. Vem a troca. A troca aqui. Pega a dama. E agora cai o peão em E4. E tá lá. É um final. Onde? Tá caindo F4. Jogou F4. Rei E2. E olha essa posição. Aqui é a posição do abandono. Do Chernikov. Chernikov abandonou nesse momento. Tudo isso aconteceu. Onde? As brancas no final dessa partida toda. Olha lá. Tem cavalo e bispo. Contra a torre. E o cavalo e bispo joga mais que a torre nessa posição. E um peão de vantagem. Então tudo isso pra um peão a mais em um final ganho. É uma visão completamente assustadora. E além do alcance. Nunca veremos nada igual ao que aconteceu aqui. E tá no ar. A prisão injusta dessa partida. Mas por que é injusta, Rafael? Porque as máquinas têm muita dificuldade de avaliar com profundidade o que aconteceu nessa partida. Tu vai ter que deixar um supercomputador processando por mais tempo. Pra entender o lance Dama F6. Por exemplo. Eu deixei aqui um minuto e meio pra fazer esse relatório. É o tempo máximo ali do Chas.com. E o Chas.com marcou uma pressão mais baixa. Por que? Um minuto e meio pra partida toda é muito pouco. Vai precisar de 15 minutos pra entender só o lance Dama F6. Tem que deixar ali o computador trabalhando. Observem que a pressão ficou baixa. E marca aqui o lance Cavalo H7 como lance brilhante. E olha o que a máquina dá no lance Dama F6. Um lance normal. Claro. O tempo da análise foi muito pouco. Tem que deixar muito mais tempo. Pra gente chegar mais perto da verdade do que aconteceu nessa partida. Mas sim. É uma partida completamente escandalosa e inacreditável. Onde a pressão foi muito maior do que essa que a máquina tá marcando. As máquinas têm dificuldade de entender o que aconteceu aqui. O mundo fica em choque com certeza. Comenta aí embaixo o que tu acha de tudo isso. E se tu gostou da análise não esquece de likear. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.